Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim compartilhar com vocês os meus produtinhos e coisinhas favoritas do ano. Bom, eu vou começar pelos produtinhos de beleza, que são os mais... acho que as pessoas mais querem saber. Então esse aqui é um protetor térmico pro cabelo. Eu uso ele todos os dias, quando eu uso secador, babyliss. E eu adoro ele. Eu sinto que ele deixa, além de proteger no final, assim, ele deixa um acabamento bonito no cabelo. Tipo, não fica muito fuá assim, sabe? Não sei explicar. Esse aqui é da 3CM Thermal Creations Heat Tamer Living Spray. Não sei se estou falando ou nada de certo, mas enfim. Esse aqui já é o meu segundo e já está acabando. Eu amo isso daqui. Outro produtinho que eu usei muito esse ano foi esse sabonete líquido aqui da Bioré. Também não sei se estou falando ou nada de certo. Esse é o Deep Pore Charcoal Cleanser. Desde que eu comprei ele em junho, que foi quando eu fui pra Los Angeles, eu uso ele praticamente todos os dias pra limpar o rosto antes de dormir. Eu acho o cheirinho dele bom, eu acho que ele deixa a sensação depois da pele, assim, bem sequinha. Não sei, sabe? Assim, parece que limpa mesmo muito. Então eu gosto muito dele. Esse aqui é outro produtivo que eu tenho usado já, já tem dois anos. É da EOS Shave Cream. Então você passa esse creme antes de depilar com gilete. Primeiro que ele tem um cheiro maravilhoso. Esse aqui é de Raspberry. Esse aqui já está acabando, não sei se vocês conseguem ver, mas já está aqui. E ele é muito, muito, muito bom. Ele deixa a pele muito macia depois que você... Nem parece que você passou gilete, sabe? Ele é muito bom e recomendo pra todo mundo. Esse aqui eu não quero parar de usar nunca. Esse aqui é um serum da Clinique. Clinique Smart, que fala. Ele diz que trabalha customizado na sua pele, nos pontos que precisa de ajuda. Assim, eu estou usando desde que eu comprei também em junho. Ele é bem fácil de aplicar, ele seca rapidinho também. E deixa a pele macia, sabe? Eu não consigo dizer, tipo assim, ah, minha ruga daqui sumiu, então minha linha melhorou, sabe? Porque eu acho que produtos assim é a longo prazo. Então eu não posso dizer, tipo, esse aqui vai melhorar seu, sei lá, seu rosto. Mas eu gosto muito dele, minha pele gosta dele, então foi meu favorito. Junto desse serum eu uso esse T-Superior, superior, sei lá, da Roque. É pro área dos olhos especificamente. Ele é um hidratantezinho assim, creme antioxidante, então também é meio anti-aging, né? E eu uso assim pra hidratar essa área dos olhos, que é muito importante. Eu gosto muito dele, usei o ano inteiro e vou continuar usando, provavelmente ano que vem. Esse ano eu descobri esse corretivo aqui da Maybelline, que é o Instant Age Rewind. Ele é corretivo e tratamento da área dos olhos ao mesmo tempo. Eu gosto muito dele porque ele é prático de aplicar e eu morro de preguiça. Então ele vem com essa esponjinha que você aplica assim, tá, tá, tá. Super fácil. Eu gosto da cobertura dele também, que é boa. E tem a questão do tratamento da área dos olhos. Então pra mim é perfeito, eu adoro esse daqui. E aí eu tenho duas paletinhas pra mostrar pra vocês, que é essa da Lorac e essa Tartalette, que é da Tarte. Tarte. Essa daqui é a famosa pelos tons todos mate. Então eu usei ela, eu comprei também no meio do ano, então desde que eu comprei eu só uso ela. Eu uso principalmente esse marrom aqui pra fazer embaixo dos olhos. Com sombra mesmo, que eu faço um pincelzinho fininho. Esses daqui pra iluminar, fico revezando. E esses da segunda fileira também eu revezo no côncavo. Misturo assim. Então esses são os que eu mais uso. Eu amei essa paleta porque é sombra mate. Eu acho tão difícil encontrar sombra mate, então eu amei. E a segunda paletinha, que eu comprei junto também, é essa da Lorac Pro. Eu não sei se é a 1 ou a 2, acho que é a 1. Se eu não me engano. Essa daqui, a fileira de cima é mate e a de baixo é de brilhinho. Eu amo as cores dessa paleta. Uso muito essas daqui. Essas daqui, esse marrom também eu revezo embaixo, então quando eu vou fazer um delineado com sombra mesmo. Enfim, acho mara. Todas essas cores aqui maravilhosas foram as duas paletas que eu usei pra praticamente um ano inteiro. Simplesmente evinorei a existência das minhas naked que eu tinha antes, só usei essas daqui. E por último de make, eu queria falar desse lápis de boca da NYX, que é o Mauve, que é esse que eu estou usando agora. Eu acho ele uma cor muito boa pra mim. Eu amo essa cor. E ele é bem sequinho, eu uso ele sozinho, sem batom, sem nada. Amo demais. Essa cor foi a que eu mais usei este ano. Bom, aí eu queria falar com vocês do meu top 3 do It Yourself do ano. Eu vou fazer um favoritos meio misturado assim com várias coisas diferentes, além de só produtinho de beleza, sabe? Então, o primeiro do It Yourself que eu quero falar pra vocês é essa almofada do YouTube que eu fiz. Que eu estou completamente apaixonada até hoje. Ela é bem facinha de fazer. E como eu via outras YouTubes com essa almofada, elas provavelmente ganharam de alguma empresa ou até do YouTube. E eu falava, gente, eu também quero. E aí eu resolvi fazer a mão pra mim, eu mesma. E eu amei, eu estou apaixonada, já está toda amassada porque eu uso ela muito. Fica aqui na minha cama todos os dias. O segundo do It Yourself que eu queria falar com vocês é esse caderno de mapinha que eu amei. É um caderno normal que eu encapei com um mapa de viagem. E, gente, sério, estou apaixonada. Muito lindo. Eu amei o resultado. Ficou a minha cara. Eu amei isso daqui. E é super personalizável. Tipo, você pode encapar com outras coisas. Se você quiser fazer uma colagem de fotos da sua viagem pra representar, te fazer tipo um journal da viagem. Amo esse tutorial. Muito lindo. E por último, eu queria falar com vocês de um... Foi um dos três que eu fiz em um vídeo reaproveitando o material. O legal do It Yourself é que você tem essa possibilidade de... Sei lá, usar uma caixinha que você ia jogar fora ou um potinho de vidro e você reaproveita pra transformar em outra coisa. Essa questão da transformação, da reutilização dos materiais, é muito legal no Do It Yourself. E uma das minhas transformações preferidas esse ano foi transformar a caixinha de ração do meu gato em um porta-revista. Que é esse daqui, ó. É uma caixinha que vem a ração dele. E eu encapei com esse papel... Ele é um papel de parede, se eu não me engano, que tava sobrando aqui em casa. E eu encapei e serviu de porta-revista. Ele ficou perfeito pra revistas menorzinhas, assim, tipo a Glamour. Ó, ela é pequenininha, assim, não é do tamanho normal de revista. E dá certinho, gente, sério. Eu amei, porque eu compro essa revista todo mês, então deu certinho pra eu botar elas juntas aqui. E ficou muito fofo. Eu vou tirar aqui só pra vocês verem a caixinha. Ó, caixinha de ração que ficou porta-revista. Amei. E aí, continuando nessa onda de DIY, eu queria falar com vocês de dois materiais que eu uso nos meus tutoriais que eu mais amei. O primeiro, que eu acho que vocês amaram muito também, que eu recebi muitas perguntas sobre esse cortador de papel. Ele é assim, você põe a folha aqui no meio, usa a régua pra fazer retinho, né? E é só você puxar aqui que ele corta o papel. Gente, é tão bom. É um salvador da vida, sabe? De tempo, também, em vez de ficar cortando na tesoura. Respondendo, muita gente me perguntou qual é a marca. Ele é da Westcott Titanium Bonded. É tudo que tem aqui, porque eu joguei a caixinha fora dele. Mas eu já vi que tem pra vender no Amazon americano, né? E alguns vendedores entregam no Brasil, então vale a pena dar uma procurada se você gostar deste cortador, tiver precisando. E aí, outro material de DIY que eu usei muito, 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 muito nos meus tutoriais foram wash tapes, que são essas fitinhas estampadinhas, coloridinhas. Essas aqui, gente, é tipo um terço das que eu tenho. Essas aqui são tipo as mais fininhas, que são as que eu gosto de decorar na agenda, na planner, né? Que eu já vou mostrar pra vocês. Então, essas fitinhas aqui, gente, dá pra fazer mil coisas, mil coisas, mil coisas, é tão legal, então eu tô viciada, comprei um monte esse ano e usei muito mesmo. E por falar em planner, gente, eu acho que é o top favorito do ano foi descobrir essas planners. Porque é uma coisa, assim, tão bombada nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, acho que chegou agora, teve umas lojas que fizeram um press kit aí com algumas youtubers. Então vocês devem ter conhecido alguns modelos de planner, e esse ano eu comprei duas. Eu comprei essa daqui, que é a The Simplified Planner, da Emily Lay. Ela é muito cara, mas eu gosto muito do trabalho dela, da Emily Lay, e eu resolvi comprar pra apoiar, fora que eu achei muito linda. Eu gostei do tamanho, que ela é menorzinha. Esse aqui é um caderno pequeno, então ela é pequenininha, não é daquele tamanho grandão. Então eu posso levar ela comigo na bolsa, entendeu? E essa aqui eu planejo o dia a dia mesmo. E isso aqui não vem com a planner que botei, que eu comprei. E, enfim, vai de agosto de 2015 a julho de 2016, então ainda vou usar ela bastante ano que vem. E eu simplesmente amo, estou apaixonada e viciada, uso todos os dias. Como deveria ser, né? E a segunda que eu comprei é essa daqui, que é da Bandou. Bandou. Essa aqui é mais baratinha, mas eu acho assim, né? Bem mais em conta do que, em comparação com a Simplified. Mas ela é maiorzona, sim. Essa aqui, então, eu não levo pra todo lugar, mas ela fica na mesa. E essa aqui é só pro blog, pra programar os vídeos no YouTube, os posts, o conteúdo pra vocês, as coisas que eu crio, os e-books e tal. Então, essa daqui também, ela é um pouquinho diferente. Eu já mostrei, acho que as duas aqui no canal, por dentro. Então, se vocês tiverem interesse, eu deixo os links aqui embaixo. E, gente, eu sou viciada nisso. Aí, fiquei mais viciada ainda na questão de ter toda a decoração das planners. Um monte de vídeos no YouTube que as meninas, principalmente gringas, né? Mostram como é que elas planejam a semana. E eu tô pensando em fazer um vídeo assim. Se vocês quiserem, então, me avisa aqui nos comentários que eu vou amar gravar, que eu estou realmente viciada. Bom, e aí eu queria falar de dois livros. O primeiro é esse, da Marie Kondo, que é a Mágica da Arrumação. Você já deve ter ouvido falar, eu falei muito dele aqui no canal. Esse livro mudou completamente o meu ano. Tipo assim, teve uma definição muito grande na questão do minimalismo, de vida minimalista, que eu falei aqui um pouquinho pra vocês no canal. Então, esse livro realmente foi um dos meus favoritos do ano. E eu queria também falar desse daqui, que é da Girlboss. Esse daqui eu fiquei enrolando muito pra comprar, sabe? Ficava falando assim, não, você tem que ler um monte que já tem lá. Mas aí eu falei, um dia eu peguei ele, eu falei, gente, tem que comprar. Comprei, li no dia seguinte e me apaixonei. Muito, muito bom, recomendo pra todo mundo. Eu amei a história, amei o tom de humor divertido do livro. E, sei lá, é meio empreendedor, assim. É muito a minha cara, eu amei esse livro, eu amei a meme. Então, fica aí como o segundo favorito de 2015. E aí, gente, pra finalizar, eu queria falar de experiências favoritas. Então, eu tenho três experiências pra compartilhar com vocês. A primeira foi a minha viagem pra Los Angeles. Viagem é sempre favorita, né, gente? Não tem como. Eu fui visitar minha irmã que tá morando lá, junto com a minha prima. Fiquei lá uns 10 dias, fiz o vlog pra vocês. Não sei se ficou muito bom, na verdade não ficou muito bom. Em questão de qualidade, foi a primeira vez que eu gravei. Gravei com o celular, ficou meio blá. Mas, enfim, eu agradeço ter gravado porque ficou registrada pra mim a viagem. É uma forma de registrar os momentos. Foi muito, muito, muito especial. A segunda experiência que eu queria compartilhar com vocês foi o hangout que eu fiz com a Gabi Mesquita sobre Canadá e imigração. Se vocês não sabem, aqui no canal eu tenho uma série, Quero Imigrar Pro Canadá, onde eu tô compartilhando com vocês a minha experiência, o meu processo de imigração. Agora, no finalzinho do ano, eu tive a oportunidade de fazer esse hangout com a Gabi, que já tá morando lá no Canadá. Ela compartilhou muita dica legal. Se vocês tiverem interesse, eu deixo o link também pra vocês assistirem. E a terceira experiência que eu queria compartilhar com vocês, que foi a minha favorita mesmo, foi ter completado 5 mil inscritos aqui no canal, agora em dezembro. Gente, nem eu acredito. O tanto de gente que já tá aqui no canal, eu fico muito agradecida, fico muito feliz de saber que o conteúdo que eu crio aqui ajuda vocês de alguma forma, e vocês gostam, e se inscrevem no canal. Então, muito, muito obrigada. Eu fico muito feliz, eu espero que em 2016 eu consiga trazer ainda mais conteúdo pra vocês. Eu tô com uma pesquisa de feedback no blog, se vocês tiverem interesse em me ajudar a dar aquele feedback, me avisar, me falar, assim, qual tipo de vídeo vocês mais gostam. Tem umas perguntinhas lá, super rapidinho, 10 minutinhos. Eu deixo o link aqui, se você quiser responder pra mim. Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever pra gente começar 2016 com o pé direito. Eu espero ver vocês aqui no próximo. Aproveito pra desejar um ano novo maravilhoso pra vocês, que 2016 vinha com muitas, muitas realizações pra gente. Em janeiro o canal volta com a programação normal de dois vídeos por semana, um domingo e um na quinta, então pra não perder, já sabe, né? Só se inscrever no canal que você recebe as atualizações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito, muito obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!